Música Olha, dia importante, o dia de subir no palco, olha, com todo respeito a todas as grandes bandas que tocam aqui no Buxicho Mas hoje é o dia do Felipe Pinhal subir no palco e receber muitos e muitos cumprimentos, muitos parabéns por simplesmente, anotem aí, 13 anos dessa marca que já faz muito sucesso Felipe, parabéns, dia de festa, hein? Dia de festa Coração tá batendo forte? Tá, tá acelerado agora, ainda mais aqui em cima do palco aqui do Buxicho, nossos parceiros aqui, uma das melhores casas aqui do Alto Tietê que eu sempre frequentei, adoro Nunca imaginei que ia estar aqui e tô muito feliz, né, Leandrão? Comemorando, 13 anos com você aqui também, parceiro de longa data, parceiro Cidade Viva Faz um lindo trabalho aqui em Mogi também, né? Por isso que a gente busca essas parcerias de sucesso e vamos comemorar, hoje é dia de comemorar Olha, Felipe, eu sei que passa um filme na sua cabeça, eu tenho certeza disso e é por isso que eu vim aqui te provocar nessa entrevista pra você lembrar do dia Aliás, pra contar pra eles, tem muita gente nova chegando em Mogi, muitos clientes novos da Deva, não é? Muita gente, todos os dias O dia que esse nome surgiu, Deva, né? Vamos voltar no tempo? Vamos voltar no tempo, isso já faz 13 anos, 2010 já, foi eu e na verdade o meu parceiro, o meu sócio Danilo, ele criou a marca com o nome Deva, que significa Deus na língua indonésia E essa mãozinha aqui, Leandro, as mãos, vem do Namastê, que significa o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você E aí ficou, né? E são vários anos, começamos, eu sempre gosto de falar, Leandro, que a gente começou do zero, do zero, do zero Fazendo camisetas, vendendo em churrascos de amigos, fazendo bazares, sem lojas E as pessoas foram gostando e os amigos foram nos ajudando, a família foi nos ajudando E a gente profissionalizou o negócio, levamos a sério, trabalho com muita dedicação, muita humildade Muita atenção com todo mundo que nos passa ali na nossa loja E aí são milhares de clientes, milhares de atendimentos, milhares de ações que a gente já fez Eu vou pegar o Felipe agora, eu vou pegar o Felipe, quero ver se ele tá bom de número Você imagina já quantas camisetas, não vou nem falar de outras peças, vamos falar de camiseta 13 vezes, quantas você acha que já tem aqui estampada por toda a nossa região, todo o estado de São Paulo? Ó Leandro, é legal até frisar que a gente gosta muito de fazer algo exclusivo Então cada estampa que nós fazemos, nós não fazemos muitas, a gente prefere variar o número de estampas Mas vamos pensar em torno de mil, duas mil peças por ano Então são quase 30 mil camisetas espalhadas É difícil você ver camisetas iguais, por exemplo, essa que você tá usando, essa camisa, você não vai ver por aí Ó, ó, ó Assim, não é porque eu escolhi ela lá nas araras, mas é bonita Eu acho de verdade uma camisa diferenciada Obrigado, a gente preza muito a qualidade, né Leandro? Bom gosto, qualidade, a gente tá sempre antenado à moda também E eu quero falar que a Devo é muito mais que a moda, você sabe disso É uma empresa que tem muito a ver com cura, muito a ver com felicidade A gente trabalha com emoções, a gente trabalha com sentimentos das pessoas A gente quer que as pessoas entrem na nossa loja e vistam a nossa marca, assim Em momentos de pura felicidade, tanto que a gente tem até o nosso slogan Que é, onde a Deva, o bem está sendo feito, né? Então, o que eu mais fico orgulhoso, Leandro, são das pessoas que nos prestigiam As pessoas que usam, as pessoas que nos valorizam São pessoas do bem, são pessoas que estão ali com a mesma pegada O mesmo sentimento de conscientização Por um mundo melhor, por um mundo mais justo Preservação da natureza, enfim Tudo que a gente sente, né? E faz, né? Com amor ali É pelo bem da galera, né? Da nossa cidade E tem novidades aí, a gente vai pro mundo Onde a gente chega lá Tem novidade? Ó, pera aí, quem sabe até o final da entrevista Essa entrevista vai ser um pouquinho mais estendida Hoje, a gente tá, pra quem ligou a TV ou o YouTube agora A gente tá aqui no Buxicho Uma casa, a casa do rock da cidade, né? Por um dia de festa 13 anos de Deva Daqui a pouco aqui no palco, a banda DK5 Ó, uma banda que também faz parte aí de muitos momentos da Deva, né? E daqui a pouco eles aqui no palco Mas vamos falar um pouquinho mais A Deva começou masculino, né? E hoje, a mulherada também Tá vestindo Deva? Sim É, nós começamos, Leandro, assim Fazendo camisetas E não sabíamos nada Nada Então eu fui, revirei o meu armário Vi etiqueta, costura Internet Me dediquei Nos dedicamos ali com a qualidade, né? E a partir daí foi surgindo Uma linha de polos Camilas Camisas Bermudas Jaquetas E a parte feminina Depois de um tempo A pedidos Das amigas Das namoradas Enfim Veio muito forte Então hoje a gente tem a Deva pra mulher E hoje também Estamos trabalhando Com outras marcas também Inclusive temos a Farm Que é uma marca que é parceira da Deva Uma marca Sensacional Carioca Que faz um trabalho lindo também E hoje a nossa loja é mais frequentada por mulheres Por incrível que pareça Já ultrapassou os homens? Não, porque elas sempre frequentavam Porque elas iam comprar presente Para os namorados Para os maridos Para os... Né? É isso? Também Agora hoje Compram presente para elas, né? Elas saem E aproveitam, né? Porque a loja está muito bonita A gente está com muitas opções legais Muito legal O Felipe me diz uma coisa Que eu tenho percebido Você me corrija se eu estiver errado A Deva nasceu ali Há 13 anos atrás Com a proposta De falar com o público Vamos dizer assim O público jovem O que que é isso? 18 20 25 anos Mas a faixa etária Está aumentando, né? Assim Vocês têm, por exemplo Camisas Camisas de manga comprida De vez em quando E aí Eu que já passei dos 40 Adoro a Deva Né? Mas não tenho mais 18 Como é que você está lidando Com essa Com essa ampliação Do público? Você precisa agradar todo mundo Como é que faz? É Eu falo até, Leandro Que assim Talvez esse seja um grande desafio E é o nosso maior desafio A maioria das marcas Elas focam em um público E vão ali É pra molecada É pro 35, 50 Ou é pro esporte E o que eu quero Não é nem isso Eu quero Não é rotular De uma forma muito marcada Rotular Tanto que a Deva São pras pessoas Do bem Então assim Pode ser Desde A gente tem roupa pra criança Hoje em dia Temos camisetas infantis É Veio a necessidade De uma linha de camisas Também Pensando também Nas pessoas Que trabalham De social Que querem Uma Se arrumar mais Também Então assim É uma marca casual Lifestyle Mas que é pra todas as idades Então a gente pega todas essas gerações Isso se torna um grande desafio Pra gente Se posicionar No mercado Mas a gente gosta de desafio Então é isso Todos são bem-vindos 13 anos de Deva E já tem coleção nova Que tá fresquinha Lá Tá aqui Vou colocar o endereço Não vamos Tem gente te ligando Ah Deva Fica falando Mas onde que é Tem ponto físico Uma loja linda Aqui em Mogi Sucesso Vou ficar aqui curtindo Vamos ver se o pessoal Aqui também Que tá aqui Tem algumas Boas vibrações Pra desejar pra você Nesses 13 anos Sucesso Viu Obrigado Leandro Tamo junto sempre Obrigado mesmo Valeu Obrigado a todos Então parabéns Para os meninos da Deva Para esses 300 Eu acompanho Desde que começou O trabalho deles E é um trabalho que orgulha E é um trabalho que orgulha Todo mundo aqui em Mogi Todo mundo acompanha Todo mundo vai na loja Todo mundo compra Já faz parte aqui de Mogi E agora cada vez E agora cada vez mais Quero desejar um feliz aniversário Pude trabalhar com eles no Natal retrasado Foi maravilhoso Foi sensacional Toda a felicidade do mundo Eles merecem Ah eu não sei É uma magia que tem lá dentro da loja Eu pude conviver Né No Natal E é muito Muito good vibes É muito gostoso mesmo Tá junto com eles Olha só O pessoal vindo Desejar good vibes Para a Deva 13 anos O que a Deva tem de especial Para durar 13 anos Com tanta Com tanto brilho É Os meninos da Deva São meus amigos Desde adolescente Então eu vi essa marca crescer Um dos meninos é Quadrinho do meu filho Então Essa marca é muito especial Para mim E eles tem o respeito De várias pessoas De várias frentes E não é só uma marca de roupa Tem muita coisa por trás Mais do que isso E os meninos são muito especiais Filho Me dá de parabéns E é isso aí Mogi tem a ganhar Com essa marca E muito sucesso Para os meninos Mogi e a ameaç Deva 13 anos Todo mundo feliz da vida Afinal de contas Essa marca inspira Maravilhosa, regional aqui de Moji, mas que traz muito conceito, eu acho que a gente tem que viver o que a gente veste, né? Aliás, você tá de Deva hoje? Me inspirei na Deva, né, mas a gente tem uma parceria muito forte com a Deva, né, eu sou a Carol, mas eu sou a esposa do Nita, eles vestem muito o esporte também, o Nita, ele é atleta de tênis, a gente tem também uma escola de tênis e eles sempre incentivaram a gente e a gente tem um super prazer de vestir a camisa da Deva no esporte, no dia a dia, meu filho é pequenininho, eu tenho três anos e sempre quando ele vê o símbolo da Deva, ele fala papai, porque ele já sabe ali que é uma coisa bacana que traz pra ele e com muito prazer no dia a dia, no trabalho, a gente veste Deva, então, muito sucesso pra Deva, isso assim, pro Philly, pro Dani, a gente deseja tudo de bom nessa vida, né, que venham muito mais que 13 anos. 13 anos de Deva, quero que você deixe o seu parabéns caloroso pro Philly, que tá aí feliz da vida, né, a Deva orgulha muita gente, né. Com certeza, o Philly é um grande amigo, a Deva é uma grande marca com muita filosofia embutida, não é só a venda de roupa, tem toda uma filosofia de fazer o bem junto e parabéns pra Deva e é isso aí. Você conheceu, você lembra a primeira vez que você viu a Deva na sua vida, assim, qual a tua memória, como é que você, o que que vem quando você vê essas duas mãozinhas, você lembra disso? Eu lembro da lojinha deles, que era ali no socorro, exato, hoje é uma loja muito maior e muito mais bonita, os caras começaram pequeno e cresceram bastante ao longo dos anos e é isso aí, sucesso total. Deva! Deva, uh!